Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Primeiramente, quero dar os créditos deste vídeo aqui para o canal Energia 97 FM. Energia em Campo, narrações com o nosso amigo Luiz de Paula, corintiano, e também o Cadu, aí Santista. Nos comentários, Letícia Bepler e RG. Valeu! Galera, vou deixar o link do canal Energia 97 aqui na descrição para vocês clicarem e ir lá e conhecer o trabalho dos caras, tá bom? Então é isso aí. Mano, quero dar um recado aqui para você. Não é só na hora do gol que é engraçado. O vídeo inteiro é engraçado. Assista esse vídeo do começo ao fim. Se você pular só para ver os gols, cara, você vai perder o melhor do vídeo. Escuta o que eu estou falando. Este vídeo é zoeira. Não pula o vídeo, tá bom? Assistam o vídeo até o final que vocês vão rachar o bico e curtir demais. Tem zoeira aí. Então vamos lá, vou soltar o vídeo aqui. Eu quero pedir para você aí, deixa o like, like! Deixa o muito like. Inscreva-se aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Tamo junto, galera. Vamos lá. Rumo a 100 mil inscritos aqui no canal, hein? É nóis. Não tem cuca, vai cuquinha. Nós vamos para cima deles. A bola aqui com o Lua Pérez. Aqui pelo lado esquerdo do campo. É, não adianta olhar com essa cara. Lua Pérez domina. Ele volta com o Jobson. Jobson sai na frente da grande área. É um terror, rapaz. É? Nossa senhora. É perigoso. Adianta um pouquinho mais, Jobson. Deixa quem sabe jogar lá perto. Lá no lado direito. Vem em frente. Põe a bola para a pituca. Mais à frente tem Jamota. Ganha a linha de fundo. Vai cruzar. Cruzamento fechado. Toque para o gol. É gol! Gol! Com energia! Gol! No beijo! E nada mais, nada menos do que o lateral artilheiro. De cabeça no cruzamento que veio da esquerda. Madson. Especialista em cabeça. Especialista em cabeçada. Lá vem o Jamota, que estava no banco desacreditado. Botou na medida. Madson chegou. Madson ficou para dentro. Cássio. Cássio. Vai catar. Mas é no fundo dos barbantes. Santos 1, corente 0, Marcelo Lima. Cruzamento pela esquerda do Jamota. Na pequena área. Parece que Madson se antecipou ao Danilo Avelar. Meteu pela bola. Ela morreu no fundo do gol do Cássio. E explode a torcida do Peixe em todo o Brasil. Madson é o nome do gol. Marcelo Lima. Repórter. Santos na frente. 1 a 0. RG número 2. Santos na frente, RG. Ah, Cadu, legal. Eu comentava que a única chance que o Santos teria nesse jogo era meter uma correria. O Santos está metendo a correria e o Corinthians não está vendo a cor da bola, hein, velho? Nossa senhora, Letícia Bepler. O Lucas Piton não acompanhou. É, De Paula. Pelo amor de Deus, viu? A gente está com dificuldade na transição defensiva, na transição ofensiva, na cobertura ali para acompanhar os laterais, né? Para fechar o corredor. E acho que todo mundo errou, né? Não só o Piton. A zaga ficou perdidinha ali. Porque o Santos, com o Geomota... Vai lá, Cadu. Ah, não aconteceu nada, Lelê. É, porque o Santos, com o Geomota, conseguiu puxar, né? Dar amplitude, uma profundidade. Puxou toda a zaga do Corinthians para lá. Conseguiu o cruzamento. E aí subiu, né, o garoto para fazer o gol. Um belíssimo gol do Santos. E mais uma vez, a zaga corintiana, a defesa corintiana aí, tomando sufoco. Tá difícil, viu, gente? Não é fácil, não. Vai ficar pior. Que? Ah, meu filho. Isso não é nada ainda. Meu Deus. Olha... A sequência que vocês têm aí. Eu não vou nem discordar de você, viu, Cadu? Eu já estou numa fase, gente, que eu estou pedindo para Deus me dar deboche, sabe? Para eu ficar debochada e não abusar da raiva, não abusar do ódio no coraçãozinho. Calma, Lelê. Que fase é essa? O que fizeram com o Corinthians, pelo amor de Deus? Calma, Lelê. Olha o sucesso. Olha a música. Não tem nada a ver isso aí. Vamos cantar. Não, não, não. Não deixa, Lelê. Não, não, não. Não deixa. Olha, vai ficar com essa turma? Coríntia vai jogar pra Série B. Que isso? Tira isso aí, pô. Série B. É isso. Série B. Vocês não vão montar na transmissão, não, meu. Série B. Vai, RG. Você não vai montar na transmissão, não, né? Coríntia vai jogar pra Série B. É isso, meus caras tão série B. Série B. Olha aí, só a batida. Para, Série B. Olha assim, todo mundo junto. E todo mundo junto, o quê? Olha, Lelê, o Cássio todo junto. Que esquerdo veio o Corinthians. Piton tá na bola. Lado esquerdo levantou. É pro Gil, subiu de cabeça. O juiz parou, marcou, deu falta do Gil. Não, o juiz já tinha parado o lance. Não, o juiz tá dando gol. Não entendi nada. Com energia. Ah, vai pra cá. Não entendi nada. Tá louco. É do time do povo, é do Coringão. Eu não entendi porra nenhuma. Nem eu. O juiz tava com a pito na boca, todo mundo parou. O Danilo Avelar subiu de cabeça, disputando com o João Paulo. O Gil fez a carga pra cima do Luiz Felipe, o juiz tava com a pito na boca. Não deu pra escutar, mas todo mundo parou. O Danilo Avelar meteu pro fundo da rede, jogadores do Santos reclamam. Lima, aqui é Corinthians, mas confesso que eu não entendi nada, Lima. É, porque no primeiro lance, todos entenderam que foi falta. E a bola subiu, ficou viva. Na mão do goleiro João Paulo. Foi mole na bola, achando que a bola tinha sido parada. Mas o Danilo Avelar foi mais esperto. Cabeceou, resvalou na bola, atirando no goleiro do Santos. A bola entrou. E... Explode a torcida do Timão em todo o Brasil. Danilo Avelar empata o jogo. Um a um, Corinthians e Santos. Cara, ô Lele, pra mim o juiz tinha pitado. Então, De Paulo. Pra mim ele tinha pitado. Eu até tenho a impressão que ele vai checar esse lance aí. O Luan meteu a mão na bola também. Nossa, aconteceu de tudo, Lele. É, eu tenho a impressão que ele vai checar esse lance ainda. Deu pra fazer a leitura labial dele ali pro Pará. Ele falou ainda, eu vou checar agora. Acho que ele vai checar o lance ainda no VAR. Mas, assim, eu também achei que já tinha parado o lance ali na falta do Gil, né? Em falta de ataque, no caso. Só que se o juiz não apitou, errados são os jogadores de pararem na hora do lance, né? Falta do Gil, falta do Gil, ok. Agora, no goleiro não foi absolutamente nada. O goleiro foi mal demais no lance. Ele deu gol. Agora, a falta do Gil e a bola tá na rede. Ele deu gol, ele deu gol. Chupa, chupa, Gabo. Que isso? Não, 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 não. Chama a goleira. Não, não chama não, senão leva embora. Começou. Não adianta ter VAR. Não é força de levar pra cadeia. Não adianta ter VAR. Não chama não, senão leva embora. Mais três. Não chama não. Não chama a polícia não, Lima. Mais três. Falou, Colima. Acho que é ambulância. Não adianta ter VAR. É como diria o Milton Neves. O Corinthians é o rei do apito amigo. Cartão amarelo pro bigode trouxa. Chupa, tão descontrolados. Já pode dar vitória já desse jeito. Cartão, Lima. Cartão. O Luiz de Paula, o corintiano, é bem animado. Salve, salve, Luiz de Paula. Cadu, Letícia Bepler, RG, Marcelo Lima e até o Portuga aí, né, cara? O Portuga aí que não gosta do Flamengo, né? Caramba, hein? Ô, Portuga, se retrata aí, cara, com a torcida, hein? Isso aí, corrija. Corrija isso aí, rapaz. Beleza, galera? Então é o seguinte. Eu vou deixar o link do canal Energia 97 na descrição. Cara, eu achei que esse vídeo ficou bacana pela zoeira ali da Série B. Série B. Série B. Série B. O Corinthians vai jogar a Série B. Muito bom, muito bom. Cara, se vocês gostam mesmo desse conteúdo, desse tipo de vídeo, inscreva-se, deixa o like, faça seus comentários, fale o gosto, fala assim, ficou legal, faça mais vezes que eu continuo fazendo, tá bom? Até o dia que eu não puder mais. Saudações, valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui. Fui.